Fala galera, quem fala é o Peck, como sendo que mais um vídeo galera e mais um episódio da nossa série de Hora de Aventura Galera, dessa vez recriamos aí o episódio Os Feijões, um episódio bem legal da segunda temporada Esse episódio galera ficou bem legal na minha opinião, foi o episódio mais legal até agora E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o favorito, confiram aqui na descrição do vídeo mais informações sobre a série E também, muito obrigado ao Cafeinado, ele que editou e gravou esse vídeo galera Agora, sem mais delongas, bora pro episódio que tá muito da hora Ô Mike, Mike, calma aí, ô Mike, espera aí ô Mike, você tá correndo aí que nem um maluco Ô Mike, me espera, caraca Mike, que saco, ô Mike, espera aí Mike, calma aí, Mike, Mike, pelo amor de Deus, moço, para de correr O que que tá acontecendo com você, cara? O que que tá acontecendo com você? Eu tô treinando pra ser o melhor comedor de sorvete na maratona de sorvete Mike, mas você tem que poupar energia, Mike, não gastar ela inteira antes do evento, moço Ah, eu tenho muita energia sobrando ainda, hein Você tem certeza, Mike, comendo sorvete e correndo, isso não vai te ajudar Sorvete é a coisa que eu mais gosto, cara, relaxa, relaxa Nossa, você gosta tanto de sorvete assim, hein, cara Eu amo sorvete Tudo bem, então Pera aí Hã? Que coxa é esse? Não sei, acho que veio desse lado, vem pra cá Vamos, 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 vamos Ai, calma aí, tá aqui atrás, deixa eu ver Que show, Mike, confere isso aqui, olha que da hora Uau Que massa Mike, eu acho que lá é um sapo, hein Acho que não, hein, que ele parece um gnomo, hein Não, mas que é um sapo, é óbvio que é um sapo Claro que é um gnomo, vai lá pra ele Sou um nobre cavaleiro gnomo, que foi transformado em um sapo por magia e que decidiu continuar sendo cavaleiro Hum, e agora você quer encontrar uma parceira? Não, eu tô à beira da morte Hum, então é melhor relaxar aí, hein, parceiro Não, não, não posso morrer até achar um ser cujo espírito seja bravo e puro para assumir minha missão Como se alguém fosse assumir a missão de um sapo, né Ei, calma aí, me explica mais sobre essa missão aí Eu preciso proteger os feijões mágicos Dois feijões são bons, mas um é terrivelmente do mal Mas eu não faço ideia de qual é qual Eita Assim eu passei minha vida inteira protegendo eles Impedindo que eles fossem plantados Hum, eu vou ver quem tem ali atrás daquela árvore Ok, moço Mas, gnomo, sapo, cavaleiro, sei lá o que A gente vai assumir sua missão, ok? Vou mesmo? Sim, é claro Ok, então fiquem com isso aqui também Ah, tá bom, valeu Eu que agradeço E aí, cara E aí, Mike, seguinte, assumi a missão dele A gente vai ter que proteger agora esses feijões, cara O quê? Sua missão de vida dele? Sim, a gente aceitou, pô, que não dá hora, né Ah, cara Tarde demais Ele morreu? Caraca, ele morreu, a gente tem nada a ver com isso Vambora, então, né Não, Mike, a gente não pode ir embora, Mike Volta aqui, volta aqui, moço Eu dei minha palavra pra ele que a gente iria proteger os feijões, moço Mas eu não tava aqui na hora, moço Mas eu dei minha palavra, Mike, não importa A gente tem que fazer isso com a equipe, moço Ah, cara Mas o festival do sorvete? Mike, seguinte Primeiro o trabalho, depois a diversão A gente não pode misturar os dois, moço Não, mas se você for um palhaço, a gente pode Tá bom, o que seja Enfim, vamos proteger os feijões? Ah, vamos nessa Ok Nossa, eu podia estar comendo sorvete de creme Sorvete de chocolate, sorvete de morango Mas eu tô aqui Nossa, que raiva A gente tem que proteger o feijão, Mike Fica atento, moço Qualquer coisa Fica atento Que sol escaldante, hein É normal, Mike É um trabalho de ser um aventureiro Protege aí Tá vendo alguma coisa? Não Não tô vendo nada Eu te vou ideia, moço Que ideia que você teve? E se a gente plantar esses feijões? Plantar eles, Mike? A gente não deveria plantar eles A gente deveria proteger eles, moço É outra coisa Ah, mas você lembra o que aquele velho falou? Dois feijões fazem um bem E um faz o mal A gente vai multiplicar o bem no mundo Mas e o mal, Mike? O que a gente faz com um feijão que é mal? Ah, a gente usa o bem pra derrotar o mal Tá, é uma boa ideia Você acha que então plantar os feijões é boa, então? Acho que sim, hein Vamos plantar, então? Bora, então Bora, bora, bora Então bora Beleza, vamos lá Bom, eu vou abrir aqui o buraco Ok, eu vou tacar a semente Tomara que isso aqui dê certo, hein, Mike Aí o segundo feijão O terceiro Boa, agora é só a gente esperar Crescer e vir o que vai dar, né? Sim, moço Enfim, eu tô meio cansado Acho que eu vou dar uma deitada Ó, Mike, seguinte A gente tem que ficar sempre alerta agora Porque se um dos feijões nascer E foram os feijões do mal A gente vai ter que destruir ele instantaneamente, ok? Então a gente tem que ficar acordado Esperando os feijões nascerem, ok? Então não pode dormir Fica atento aí Olhando pra cada um dos locais Onde a gente plantou, tá? Tá bom, tá bom Ok Fica de olho Qualquer momento vai nascer um feijão Do bem ou do mal Qualquer momento Qualquer momento Nasceu? Não, né? Ai Ai, agora não Ai, moço Esse feijão não vai nascer tão cedo, hein? Acho que eu vou dar uma dormida aqui O quê? Não Tô com bastante sono Não, como assim bastante sono? Você não pode dormir, não Ah, moço Boa noite, vai Boa noite Ô, Mike Ô, Mike, você vai dormir? E o feijão? Moço Tá de brincadeira Ok, eu não posso dormir O feijão é muito importante Eu vou ter que ficar acordado Até ele nascer Mike, Mike, acorda, acorda O que foi, o que foi? O mundo só já esqueceu, moço Será que é do mal? Não sei, não sei Caraca, Peck Tem porquinho aqui Mike, eu acho que é do mal Eu acho que esse feijão é do mal, Mike Mas Eles são tão fofinhos Não, Mike A gente tem que fazer um teste, Mike Talvez seja uma armadilha, moço Talvez eles... Eles são de roupinhas Não, 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 não A gente não pode se perder, Mike Talvez eles sejam do mal, Mike A gente tem que fazer um teste Pra perceber E ver Se eles são do mal Ok, então Vocês têm o seguinte Vocês têm aí Uma hora pra fazer Essa prova aqui Que vai decidir Se vocês são do bem Ou do mal Dependendo da nota Eu mato vocês, ok? Mas eles são fofinhos Não, Mike Eles são do mal Talvez A gente tem que fazer a prova É por isso que eles têm que responder tudo, ok? Ah, tá bom A nota da prova vai dizer Se eles são do bem ou do mal Ok, ok Que que tá acontecendo aqui, Mike? Pé, que eles são do bem, moço Eles são completamente inofensivos Mike, eles fizeram a prova, Mike A prova é importante pra vocês Se eles são do bem ou do mal Ah, moço Eles são do bem Eles são do bem Olha a prova deles Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Ahn... Daqui e tal Achei de dizer Eles são do bem mesmo Peraí Vocês passaram na prova mesmo Eu acho que... Eu te avisei Eles são muito fofinhos Vocês aqui estão dançando Bom, então O primeiro feijão Se tornou do bem Ok, então a gente pode ficar com os porquinhos, Mike Cuida deles Vou cuidar deles Agora é só esperar os outros dois Feijões nascerem E era uma vez Os porquinhos bem corajosos, né, moço? Ah, de novo Essa história pra eles não, Mike Que saco, cara Pris, Pris, Pris Outro mundo nasceu Nossa Protege os porquinhos, Mike Protege os porquinhos, protege os porquinhos Calma aí Eu acho que é do mal Calma aí, Mike Fica aqui atrás Ah, eu vou lá ver Eu vou lá ver Calma, calma Ela é do mal Varinhas Varinhas? Do mal? Varinhas que brilham, moço Que que é isso, Mike? Toma cuidado, Mike Isso aí pode ser do mal Nossa Varinhas que brilham Não são do mal, moço Você já viu varinhas que brilham Do mal? Não existe isso Eu não sei, Mike Pode ser uma armadilha, moço Caraca, moço Pega uma Ai, droga Eu não sei, cara Que eu toma Ai, Mike Você tem certeza? Sim, moço A gente pode brincar com as varinhas E os porquinhos Elas brilham Olha aqui É verdade Uma varinha mágica que brilha, né? Mike Realmente não é do mal, não Vamos fazer o seguinte, moço Vamos brincar então com as varinhas E os porquinhos Até a última árvore do mal nascer, ok? Então bora Bora Nossa, moço Tô bem sonolento Caramba, brincar com os porquinhos Foi bem legal, hein? Caraca, eu tô muito cansado também, hein? Ah, eu também Eu vou dormir um pouquinho Eu também Boa noite e bom dia, porquinhos Tchau, porquinhos Porquinhos Mike, Mike Mike A última árvore nasceu A última árvore nasceu Vamos, vamos, vamos Destruir ela Vamos, vamos, vamos Ok, Mike, pelo jeito Essa árvore do mal, moço Vai, vai Quebra ela, quebra ela Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Ok, ok, ok Como que quebra isso aqui? Tá quebrando, não Sorvete Sorvete? Sorvete é do mal? Não, sorvete não é do mal Caraca, ele tá muito gostoso isso aqui Peraí, peraí Cadê os porquinhos? Cadê as varinhas? Sumiu tudo Cadê os porquinhos das varinhas? Ouviu o segredo, Mike? Que barulho é esse? Não sei Mas tem que investigar Vamos lá, vamos lá Vem pra cá, vem pra cá Nossa, Mike A cidade dos cogumelos, moço Tá sendo totalmente destruída Moço, a gente tem que matar eles Vamos lá, vamos lá E os porquinhos, né? Vem, que eles são do mal E as varinhas também Ai, que droga Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo, vamo, vamo Vamo lá, Mike Vamo lá, Mike Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, ai, ai Caramba Ai, peraí, peraí Tem retirada, tem retirada Tem retirada, tem retirada Caramba, Mike Eles tão muito fortes Caraca, moço Ah, eu decidi Minha maior fraqueza é o sorvete O que? Não, Mike Não pode pensar Na fraqueza do sorvete, não Moço É o seguinte Ó A gente tem Uma fraqueza que eles têm, Mike É muito importantíssimo Sai daí Tem alguma coisa que a gente pode utilizar Pra matar esses forquinhos, Mike De uma vez por todas Eles vão destruir as cidades do cogumelo inteira E aquela prova que eles fizeram, moço? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa Ahn Peraí, aqui, tem uma coisa O que? A fraqueza deles, Mike É sorvete Pergunta, moço Então vamos pegar todos os sorvete que a gente tem, moço E meio que destruir eles Sim, caramba Que ótimo Um dos fichos Então vamos lá Destruiu o outro Bom, eu pego todos os sorvete aí E vamos voltar pra cidade Pegou aí? Peguei, peguei, peguei Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ok, Mike Já pronto, Mike Já estamos com o sorvete na mão Só falta a gente tacar a cidade E destruir os parquinhos Vamos lá Eu vou primeiro Tem certeza, moço? Eu tenho certeza, moço Vamos lá, vamos lá Ok, ok, ok Vai, vai, ajuda de cobertura daqui Vai, 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 vai Vai, Mike Peck, não consigo parar de dançar Que que é isso? Como assim, Mike? Pera aí, eu vou te ajudar Morre, porquinho Caramba Aí, pronto Foi embora Beleza, Mike E agora? Você não consegue parar de dançar, não? Não, eu não consigo Ai, droga Então fica aí Eu vou pegar os outros porquinhos Deixa, deixa Vamos lá Ai, vamos lá, vamos lá Ai, droga, droga Ai, desviei Desviei, desviei de uma Vai, morre Tem mais um Pua, peguei os dois Ok, cadê os outros? Beleza, faltam três Ai, vai, vai, vai Tem aqui Ai, dou uma vez Estou aqui, droga Ai Calma, eu preciso de uma estratégia Vamos lá Morre Sorvete na cara de vocês Foi, foi, foi Falta um, faltou um Boa Ok, tranquilo Cadê o último? Só falta mais um, Mike Boa, peguei Agora só falta mais um Último Ah, você tá aqui Agora você vai morrer Boa Uh Salvei a cidade Nossa senhora Deixa eu buscar o Mike Boa, Mike Ai, calma Eu tô cansado, hein A gente salvou a vila inteira A cidade inteira dos cogumelos Só que tem um problema Hum, tá cheio de sorvete, hein, moço Cheia de sorvete, Mike Sorvete por todos os lados O que a gente vai fazer? Ah, eu posso dar um jeito nisso, hein Peraí, eu já volto O que você vai fazer? Moço, moço Você pode falar pra mim Que saco, hein Você tá vendo o que ele faz comigo? Você percebeu isso? Ele faz direto Ele some e não fala o que vai fazer Pronto, moço Comi todo o sorvete O que aconteceu com você? Ai, eu comi todo o sorvete, moço Agora a vila Não tem nenhum pedaço de sorvete mais Boa, Mike Cara, você realmente gosta de sorvete, hein Eu amo sorvete Mas e aí? E o festival sorvete? Bora lá? Se eu conseguir andar e passar na porta Vamos lá, então, né Cara, eu sou preparado por isso, hein Vamos lá Vamos lá, então Parece um caminhão Vambora E aí, galera Gostaram do episódio? Se vocês gostaram Deixe meu favorito Confiram aqui na descrição do vídeo As informações aí Como os personagens que participaram desse episódio E além disso O canal do Cafeinado Ele que editou e gravou o vídeo E até o próximo episódio, galera De Hora de Aventura Tchau